Música Ele é de artilharia Vamos lá, bate em mim Deixa o toque para ele Tira uma de copo Tira uma aqui Não, gente, pera aí Valeu, obrigada Tira uma de copo aqui Vai, valeu Sucesso nos estudos aí Obrigada No exército, estou lá Daqui a alguns anos Vou lá Alguém vai fazer aí, Mírta? Obrigada Do terror Deu um vestibular lá com esse caso Até hoje eu lembro da prova Sobre-se Eu não preciso descer. Eu não preciso descer. Obrigado. Chegamos com uma mentalidade boa, né? Pô, Valgino, quer fazer? Tá fazendo live aqui, ó. Live. Tô fazendo live aqui do meu pai. É só segurar o celular e deixar filmado. Já tá, já. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, amigna. Boa noite, amigna. Boa noite. Boa noite, amigna. Boa noite. Beijo pro Saulo. É isso, pum, abraço. Bela abraço, valeu. Obrigada. Boa noite, amigna. Boa noite. 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 Aplausos 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 Jair, você não me ama mais Júlio Júlio Aplausos Aplausos Júlio Aplausos 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 Obrigado.